Levo os olhos para os montes de onde o meu socorro vem A esperança pressupõe a espera, logo vem o rei E a palavra iluminará o caminho destreito ao lar A promessa não falhará Mas a meia-noite o céu se abre no horizonte A luz que enche dor na terra Acordam os que dormem no Senhor O choro torna sem louvor E todo olho vê Veja tudo se fez novo Aê!